Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, a Tia Jéssica veio aqui hoje pra gente aprender uma coisa nova O que será que a Tia Jéssica trouxe hoje pra mostrar pra vocês? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir, tá bom? Mas antes da gente descobrir qual é essa novidade A Tia Jéssica quer cantar algumas musiquinhas Vocês podem me ajudar? Eu quero que vocês cantem bem alto aí da casinha de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó Olá, amiguinho, como vai? Legal! Olá, amiguinho, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, amiguinho, como vai? Legal! Muito bom! E agora eu vou fazer uma pergunta muito especial Como que está o tempo aí na casa de vocês? Em? Na casinha de vocês está sol, está nublado ou está chovendo? Conta pra Tia Jéssica, como que está o tempo aí hoje? Eu quero saber, hein? Eu quero ouvir bem alto Como que está o tempo aí hoje? Isso aí, eu ouvi vocês daqui Muito bom, galerinha! Que bom que vocês estão me respondendo Eu fico muito feliz quando eu consigo ouvir a vozinha de vocês Porque isso aí significa que vocês estão animados para a aula de hoje Certo? Então já que vocês estão animados Vou mostrar agora para vocês Sabe o quê? Hum? Vocês sabem? A nossa... nossa... latinha mágica! Olha lá, gente! A nossa latinha mágica! O que será que vai sair daqui hoje? Qual será a musiquinha que ela vai mostrar para a gente hoje? Vamos descobrir? Vamos lá, ó! Vou sacudir a minha latinha mágica E nós vamos descobrir a música que vai sair Qual será a música? Hum? Olha, gente! A musiquinha que saiu! Vocês adoram essa música Porque ela é muito animada E a gente pode pular muito na nossa escolinha, né? Já que a gente pode pular na nossa escolinha Na casinha de vocês também pode Então vocês vão fazer o seguinte Se vocês estão sentados Vocês vão levantar agora E vão, na hora que a Tia Jéssica Falar assim, ó Pular bastante aí da casinha de vocês Tá bom? Então vamos lá, ó! Uma pipoca puxa assunto na panela Outra pipoca vem correndo conversar Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue escutar É um tal de Ploc 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 Sentou! Muito bom! Agora vamos todos sentar Porque eu vou fazer sabe o quê? Hum? Vou mostrar pra vocês a novidade do dia Isso aí! Então vou mostrar aqui, ó Hoje nós vamos aprender sabe o que? Um número novo O nome desse número, fala com a tia, é número 3 De novo, qual o número que nós vamos aprender hoje? Número 3 Muito bom galerinha, número 3 Esse é o número do dia Então eu vou mostrar pra vocês agora, no meu dado, o número 3 Olha lá Uau, gente, esse daqui é o número 3 Olha como ele é fácil de fazer, ó, no nosso dadinho, ó Muito fácil, gente, ó Faz uma conchinha e depois faz outra conchinha Isso aí, viu como ele é fácil de traçar? Eu quero ver se na casinha de vocês, vocês estão traçando bem bonito, hein? Vou mostrar de novo, ó Faz uma conchinha, depois outra, ó Faz outra conchinha Olha como é fácil, gente, fazer o número 3 Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí na casinha de vocês, tá? E agora eu trouxe pra vocês aqui alguns objetos pra gente contar Vamos lá com a tia? Vamos contar juntinho com a tia Jéssica? Então vamos lá Primeiro eu trouxe aqui tintas Vamos contar quantas tintas a tia Jéssica tem aqui hoje? Vamos lá, ó Olha aqui, ó Uma Duas Três De novo Um Dois Três Muito bom Nós temos três tintas Olha lá, ó Três tintas Tá vendo? Do nosso número do dia Três tintas Vamos descobrir o que mais eu trouxe aqui Hum Olha que legal Aquele lápis que a gente pinta lá na nossa escola Vamos contar quantos lápis tem aqui? Vamos lá, ó Um Dois Três Muito bom, galerinha Um Dois Três Isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa E vocês vão me ajudar a contar de novo Combinado? Vamos lá, hein? Olha o que eu trouxe aqui Ó, o que que é isso? Pá Lentinhos Vamos contar comigo? Um Dois Três Palitos Vamos lá, ó Um Dois Três Três Palitos Muito bom Muito bom, galerinha Vocês estão ficando craques, hein? Eu quero que vocês contem bem alto aí da casinha de vocês Porque eu tô achando que está bem fraquinho, hein? Vamos lá de novo Um Dois Três Olha aqui, ó Três Palitos Muito bom Agora vamos para a última coisa que eu trouxe aqui pra vocês me ajudarem a contar Combinado? Então vamos lá, ó Eu trouxe pra vocês Três lápis de cor Vamos lá, ó Um Dois Três De novo Um Dois Três Muito bom Três Lápis Isso aí, galerinha Vocês estão craques agora no número três Vocês podem fazer o seguinte Aí na casinha de vocês Vocês podem procurar várias coisas E contar Um Dois Três Olha, eu quero que depois vocês peguem Três bonecas Aí vocês contam, ó Um Dois Três Três carrinhos Um Dois Três Que foi o nosso número de Hoje Muito bom, galerinha E agora Pra vocês treinarem bastante Eu vou ensinar pra vocês, sabe o quê? A construir Uma pista de carrinhos Pra andar, ó Por cima com o carrinho de vocês Ou as bonequinhas também, ó Podem passear por cima do número três Tá bom? Pra construir Essa pista Vocês vão precisar De uma folha Olha aqui, ó Uma folha Tá? De qualquer cor Tia, eu não tenho folha colorida Pega a folha que você tiver em casa Combinado, ó Pode pegar qualquer folhinha Folha branca Depois vocês podem enfeitar a pista de vocês O que vocês vão fazer? Vão pedir pra mamãe Riscar o número três com vocês Aqui no papel E vocês vão cortar Igual a tia Jéssica vai fazer agora, ó Depois que eu cortar Em volta do número três Que a mamãe riscou naquele papel Vai ficar assim, olha Número três Tá? Ó Uma voltinha E a outra voltinha A tia Jéssica diz que é a conchinha, ó Faz uma conchinha E depois puxa de novo Certo? E aqui no meio Não falei que era uma pista? Então nós vamos precisar de uma caneta Ou lápis de coul, giz de cera O que vocês tiverem na casinha de vocês E vocês vão fazer os tracinhos, ó Pra formar a pista Vou mostrar pra vocês Olha aqui como está ficando Tá vendo? Vocês vão fazer isso No número três todinho Então Depois que vocês fizerem, ó Vai ficar bem assim, ó Olha como ficou bem legal, né? E o que vocês vão poder fazer agora? Quem tiver carrinho em casa Vai poder, ó Passar com o carrinho Em cima da pista do número três, ó Passei Voltei de novo, ó Com o meu carrinho, ó Voltei, ó Passando bem em cima, ó E fazendo o movimento Do número três Viu como ficou legal A nossa pista do número três? Viu? Ficou, ó Muito legal Vocês vão poder, ó Passar com o carrinho de vocês, ó Bem aqui em cima Pra ir fazendo o movimento Do nosso número do dia Viu que legal, galerinha? Eu quero ver A pista do número três Que vocês vão construir Na casinha de vocês Combinado? Então, meus amores Agora a tia Jéssica vai ensinar pra vocês Uma atividade do nosso livro Vocês vão pedir pra mamãe Pegar o livrinho de vocês E abrir na página 207 Então, vocês vão fazer a atividade A atividade é a seguinte Ó Vocês vão ter que marcar um X Na mesa Onde tem Três pratos Marque um X Na mesinha Onde tem Três Pratos Tá bom? Muito fácil Eu sei que vocês vão conseguir, hein? Então, galerinha Por hoje foi isso A tia Jéssica Veio com o nosso amiguinho Três Muito bom Mais alto Número Três Isso aí, galerinha E depois eu vou voltar Com uma outra novidade Combinado? Uma musiquinha da saída Vamos lá? Está quase na hora O sinal vai bater A minha mãezinha Contente eu vou ver Adeus, professora Pra casa eu irei Porém, amanhã Eu aqui estarei Porém, amanhã Eu aqui estarei Muito bom, meus amores Um beijo bem grandão Da tia Jéssica Até o próximo vídeo Daqui a pouco eu volto Com uma outra coisa Bem legal Tchau